Nossa, levei os dois, mano Já foi, também os dois, vem não, vem não O cara quer trocar tiro com a K, velho, não vem não, mano E aí pessoal, beleza? Eu sou o X-Rodinho, hoje com mais um vídeo de carro de novo aqui no canal, e hoje finalmente vamos estar testando aqui a K47 que você ganha quando você chega no Mestre 2 mas antes de tudo é claro, se você gosta de vídeo de carro de novo aqui no canal deixa o likezão, se não for inscrito, cara se inscreve, pois todos os dias tem conteúdo novo de Free Fire, Call of Duty Fortnite e diversas novidades aqui é claro, do nosso queridíssimo mundo mobile, então cara sem imolações, vou estar mostrando aqui pra vocês qual a K que é, é a famosa K47 Tank e cara, mano que arma roubada, todas as K que você tem, tá roubada, beleza não é melhor que outra essa aqui é claro, é bem mais bonita e tem um efeito de quando você mata, beleza eu vou estar mostrando aqui pra vocês o que eu coloquei nela eu basicamente, cara é uma edição muito simples eu coloquei aqui uma mira normal um Foregrip pra tá diminuindo aqui o recoy dela apesar que mesmo assim fica um enorme recoy coloquei aqui o saque rápido e o carregador rápido pra tá agilizando ela vamos falar assim vamos falar assim, né cara então mano, sem imolações bora tá entrando aqui numa partidinha deixa eu estar tirando esse cara daqui e assim que eu entendo a partida eu volto com vocês e let it go, galera já entrei aqui na partida já escolhi a minha K47 que vocês podem ver aí é muito bonita eu vou ter que, cara eu tenho uma dica pra vocês você que tá começando a jogar agora e ganha aquela K47 sim, aquela K47 sem skin, sem nada mesmo cara usa ela, beleza não muda nada você ter skin ou não eu só tô mostrando aqui essa daqui pra vocês pois é que mais tá sendo usada agora não vou mentir é que todo mundo que chega no MES tá usando ela ela tem a K tem bastante recoy porém, cara uma semaninha treinando o recoy dela velho você já fica uma máquina com essa arma é três tirinhos o cara morre é muito forte ela dá muito dano e cara essa é a dica, mano usa a K eu tô treinando começando a treinar com a K é claro que eu ainda não tô nada bom porque ela tem realmente muito ó o cara lagado caramba aquele ali tava lagado, mano nem eu tô opa eita cara ruxando de pucha, aquela arma esqueci o nome daquela arma que se foda vambora cara usa é só isso que tem pra falar pra vocês e bora testar aqui, cara só vamos opa toma vocês veem que ela tem muito recoy, cara muito recoy o cara que sai fora, cara sai fora o cara querendo ruxar de mim, velho tá de zoeira, cara já foi mataram de trás boa tá me enganando de três pontos ai se reparar nem eu consigo segurar o recoy dela direito cara porque realmente eu não comecei a treinar ainda com ela quer dizer, eu comecei a treinar porém foi anteontem se eu não me engano vambora carregar a arma aqui que vai vir uns carinha aqui boa toma tomou nas costas aquele cara ali ele vai sair por aqui certeza droga acho que eu tenho matou vou a escada dar as costas pro cara cara, já mudou a espalda de novo que que é isso mano tô ficando perdido já opa vem não cara vem não S36 aqui não cara vamos meter o IV aqui vai facilitar muito tem um carinha aqui tem um cara que pariu vambora vambora ixi saíram até do time coitado saíram do time os caras que já foi caramba consegui segurar muito agora vambora vambora que ainda tá ganhando não já mudou respawn certeza que já mudou respawn vou botar os vou botar os eita ah velho vocês viram isso mano é o lag do cara cara porque eu já tinha matado ele faz tempo mano mas vambora de boa de boa que ainda tá ganhando claro que ainda não tá ganhando de lavada eita ah velho ele não vi mesmo cara não ó o cara da cara eu falei pra vocês aquela cara ali mesmo você já tem ela cara usa não perde tempo que você vai subir aí de boa na sanqueada da vida ai porra tem que ir aqui tem um cara aqui velho tem um cara que vai ter todo mundo o que ah velho você tá de zoeira ah mano o que é isso cara o cara não morreu mano o cara tá passando nóis cara leveu os dois mano uma facilidade já foi também os dois vem não vem não o cara quer trocar tiro com a K velho não vem não 34 32 o time não tá ajudando muito calma 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 olha o time olha o time caramba acho que ainda vai ganhar acho que ainda vai ganhar 37 23 cara os caras tão jogando bem do outro time roubaram-me aqui obrigado eu vou sim começar a treinar com a K velho porque mano arma do meta não tem como negar tá ligado fazer uma kill cara que arma roubada vocês viram que eu nem relei no cara tá ligado eu só apontei a arma pra ele o cara morreu de susto velho só se liga olha como que ela tá forte mano é um recoil muito alto porém uma semaninha treinando como eu disse pra vocês o cara morre de boa 3 tiro o cara morreu 3 tiro mano eu acho que se não me engano nenhuma outra arma dá tanto dano igual a ela então cara só usa mano mas é isso galera o vídeo vai ficando por aqui vamos ver quanto que a gente matou aqui ficamos é claro em primeirão aqui mano vamos ver quantos kill acho que eu fiz umas 15 kill aqui velho umas 15 ou mais ali mano 18 killzinhas mas é isso galera o vídeo vai ficando por aqui o vídeo bem rápido mesmo só pra tá mostrando pra vocês essa K47 da Mestre 2 e é isso falou e fui tamo junto tchau